Olá, galera! Meu nome é Jorge, professor de Química do Colégio Curso Fator, e hoje, no Fator na sua casa, nós vamos abordar um assunto muito importante nos vestibulares do Brasil inteiro, que é o assunto soluções. Mas, antes de falar de soluções, propriamente dito, é importante que a gente faça algumas definições. Sempre que nós fazemos uma mistura de duas ou mais substâncias, nós geramos as chamadas dispersões. Nessas misturas, nas dispersões, eu tenho os chamados dispersos, que são as substâncias em menor quantidade, e tenho a substância em maior quantidade, que é chamada de dispersante. Então, imagine uma mistura de água com areia, onde a água está em maior quantidade, ela, a água, seria a dispersante, o dispersante, e a areia seria o disperso. Bem, as dispersões podem ser classificadas em três tipos, suspensões, coloides e soluções verdadeiras, que representam aqui o nosso objeto de estudo. Entendendo a diferença entre as três. Nas suspensões, nós temos dispersos de tamanhos consideravelmente grandes, de tal maneira que eu identifico facilmente que estou trabalhando com uma dispersão. Os coloides já apresentam dispersos bem menores, inclusive fazendo com que eu confunda muitas vezes, ou com que eu possa confundir muitas vezes, com as chamadas soluções verdadeiras. Nas soluções verdadeiras, os dispersos são partículas muito pequenas. E aí, então, por isso, nós dificilmente identificamos que se trata de uma mistura. Pense, por exemplo, em água com um pouquinho de açúcar. O açúcar se dissolve na água, gerando ali uma solução, uma solução verdadeira. Que, com certeza, lá quando você estudou química, bem no iniciozinho, você deve ter aprendido com o nome de mistura homogênea. Uma mistura homogênea é aquela mistura, que nós podemos dizer aí, entre aspas, que é a mistura perfeita, quando uma substância se dissolve na outra. Então, uma mistura homogênea é uma solução verdadeira. Já as suspensões e coloides são misturas heterogêneas. Lembrando que os coloides são mais difíceis de identificar. Eles se confundem com soluções verdadeiras. Então, vamos pegar exemplos. Exemplo de suspensão. Água e areia. Facilmente, eu observo que se trata de uma mistura heterogênea. A areia tem partículas grandes. Já os coloides, podemos citar como exemplos, a gelatina, sangue, leite. Quando você olha para o leite, ele parece que é uma solução verdadeira. Parece que ali você tem apenas uma fase. Parece que é uma mistura homogênea. Mas, na verdade, não é. As partículas do disperso são tão pequenas que levam a essa confusão. E exemplo de soluções, como eu já disse, água com um pouco de açúcar, água com um pouco de sal, onde essas substâncias se dissolvem ali totalmente na água. Agora sim, entrando em soluções, é importante que a gente inicie o nosso estudo falando sobre pontos importantes, sobre definições, sobre termos que nós vamos utilizar ao longo das nossas aulas. Porque essa não é a única aula sobre soluções. Depois a gente tem a continuação dela. Então, vocês vão ouvir falar muito desses termos e vocês vão ver questões também que abordam esses conceitos aqui. Então, o primeiro conceito é o que compõe a solução, chamados solvente e soluto. Então, solvente é a substância que está em maior quantidade na solução e soluto é a substância que está em menor quantidade na solução. Então, vamos pegar exemplos? Vamos pensar aqui no exemplo bem simples. Vou usar aqui a água do mar. A água do mar é uma solução, uma mistura homogênea. Então, podemos usar aqui na nossa ilustração. Bem, a água do mar, como vocês sabem, de uma maneira bem simplista, a gente pode pensar como sendo formada por dois componentes principais. Nós temos, então, na água do mar a água e nós temos o sal. Dentre esses dois, quem está em maior quantidade é a água. Então, por isso, ela é classificada como solvente. Já o sal é a substância em menor quantidade. Então, o sal é classificado como soluto. Bem, além dessa classificação inicial, outro ponto importante sobre soluções tem a ver com o tipo de solução que a gente trabalha. Então, vamos falar aqui dos tipos de soluções. Então, as soluções, elas podem ser de dois tipos. As soluções, elas podem ser as chamadas moleculares moleculares que são aquelas soluções que não possuem íons. E por não possuírem íons, elas não conduzem eletricidade. Então, é importante essa informação, não conduzem eletricidade. Jorge, dá um exemplo aí? Claro. Um exemplo de solução molecular seria, por exemplo, água e açúcar. O açúcar, ele é um composto molecular, quanto dissolvido na água, ele não forma íons. Então, a mistura de água com açúcar, ou seja, essa solução molecular, não conduz eletricidade. para que haja condução de eletricidade na água, é necessária a presença de íons. Lembrem que a água pura também não conduz eletricidade. Então, se a água pura não conduz eletricidade, ela só vai conduzir. Se tiver íons, açúcar não produz íons, então, água e açúcar é uma mistura que não conduz eletricidade. Agora, por sua vez, nós temos as chamadas soluções eletrolíticas. as soluções eletrolíticas são aquelas soluções que possuem íons. E por possuírem íons, essas soluções vão conduzir eletricidade. Então, aqui, essas soluções conduzem eletricidade. Bem, Georgia, na prática, como que eu vou saber que uma solução é eletrolítica? As soluções eletrolíticas, que também podem ser chamadas de soluções iônicas, elas são formadas normalmente por sais, ácidos e bases. Então, só para a gente relembrar, todo o ácido, por exemplo, quando colocado em água, ele sofre o processo de ionização formando H+. Então, você vai ter aqui, por exemplo, colocando aqui, o ácido clorídrico. Deixa eu subir aqui o papel. Um exemplo, o ácido clorídrico. Quando a gente pega o ácido clorídrico e coloca ele em contato com a água, a gente vai ter o processo de ionização. Então, a gente tem a separação do hidrogênio e do cloro, gerando aqui para a gente o íon H+, aquoso, e o ânion, que é o Cl-, também aquoso. Então, nesse processo de ionização, eu gero os íons que vão ser responsáveis por conduzir a eletricidade. Jorge, só no caso dos ácidos? Não. Como eu comentei anteriormente, bases e sais também se encaixam nessa característica. Então, colocando uma base ou um sal na água, eles não sofrem ionização. Eles sofrem dissociação. Qual é a diferença? Nos ácidos, a ligação do hidrogênio com o restante da molécula é uma ligação covalente. A água vai quebrar essa ligação covalente, gerando íons. Daí o nome ionização. Já no caso das bases e dos sais, a ligação é iônica. Então, a única coisa que a água faz é separar os íons já existentes. Por isso que o nome muda, passa para dissociação. Mas aqui o que importa para a gente é ácidos, bases e sais quando dissolvidos em água geram íons. E esses íons são responsáveis pela condução da eletricidade na solução eletrolítica. Jorge, como é que seria cobrado numa prova esse conceito de tipos de soluções? Eu vou pegar aqui um exemplo de questão que já caiu algumas vezes em diferentes vestibulares onde você precisa saber esse conceito de soluções, de tipos de soluções e as características para que você possa responder e um pouquinho de conhecimento de física também. A gente tem aqui um circuito, vocês observam um gerador que vai produzir aqui a eletricidade, a gente tem uma lâmpada e esse circuito, o fechamento dele depende dessa solução. Então, para que a lâmpada acenda, o circuito tem que estar fechado. Então, você precisa ter a eletricidade saindo de um ponto do gerador e chegando no outro. os elétrons precisam fazer esse circuito aqui. Se o circuito estiver aberto, ou seja, se não tiver essa passagem dos elétrons de um lado para o outro, a lâmpada não acende. Então, o circuito aberto, a lâmpada não acende, o circuito precisa estar fechado. O fechamento do circuito depende da solução. Então, vocês observam aqui essas duas pontinhas, elas não estão unidas e a solução fica responsável por transportar os elétrons de um ponto até o outro. E aí vem a pergunta, vem a questão propriamente dita. Em qual das soluções a lâmpada não acenderá? Importante aqui observar o não porque das quatro opções, apenas em uma, a lâmpada não acenderia. Então, o primeiro caso que a gente tem aqui é o cloreto de potássio, que é um sal. A séria. Você observa que aqui a ligação é iônica, potássio metal, cloro ametal, então compostos de ligação iônica, quando dissolvidos na água, sofrem dissociação, gerando íons. Então, se a gente pensar aqui na equação que representa a dissociação do cloreto de potássio, nós podemos escrever, puxar aqui para cima, nós podemos escrever KCl, contato aqui com a água e vai se separar em K+, aquoso, esse aqui é o nosso cátio, carga positiva e cloreto, que é o nosso ânion. Certo? Processo de dissociação porque o cloreto de potássio é um composto iônico e então a geração desses íons permite a condução de eletricidade pela solução, então a lâmpada acenderia se nós tivéssemos ali uma solução de cloreto de potássio. Na letra B, voltando aqui, traz ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, assim como todos os ácidos, ao entrar em contato com a água, ele sofre ionização, liberando o H+. A gente já fez um exemplo agora há pouco com ácido clorídrico, então como é que seria a ionização do ácido sulfúrico? Novamente, repara que o nome muda porque nos ácidos a ligação é covalente, então quebra da ligação covalente para gerar H+, nome ionização. Então, o ácido sulfúrico, H2SO4, quando ele está em contato com a água, ele vai se separar em H+, aqui, 2 de H+, porque são dois hidrogênios no ácido, então quando os dois hidrogênios sofrem ionização, a gente forma 2 de H+, e o ânion sulfato, que é o SO4, 2 menos, então aqui também o aquoso no final. Então também ocorre a condução de eletricidade se essa solução for de ácido sulfúrico. terceira opção que nós temos é o hidróxido de sódio, é uma base. Lembra aí que base é toda a substância inorgânica que termina com OH. Então nós temos aqui o sódio, que é o metal, unido com a hidroxila. Então nós temos aqui uma ligação iônica também, uma vez que a hidroxila é formada pelo oxigênio, que é a metal, é combinado também ao hidrogênio. Então ligação iônica, quando a base é colocada em água, não só o hidróxido de sódio, mas qualquer base, ela vai sofrer o processo de dissociação, assim como os sais. Então em água a gente vai separar metal, que é o sódio, da hidroxila, então nós teremos aqui o Na+, aquoso, e a hidroxila, OH- aquoso também. Então nesses três casos ocorre a condução da eletricidade. Por eliminação, você já poderia marcar aqui a resposta como sendo a letra D, que é essa outra substância aqui. Mas, Jorge, que substância é essa e por que que essa é a resposta? Essa substância aqui, o C2H5OH, é o etanol, também chamado de álcool etílico. Os álcoois não sofrem ionização, eles não produzem íons. Então por isso que a gente teria uma solução molecular formada ali pela água e pelo etanol e essa solução por ser molecular, por não ter íons, não conduz a eletricidade. Cuidado aqui com a maldade nesse tipo de questão. Aqui em cima você vê OH, é uma base, mas isso aqui é um composto inorgânico. Aqui embaixo tem OH também, porém, esse aqui é um composto de origem orgânica. Então, composto orgânico, no caso, eu vou botar aqui composto orgânico, esse aqui, no caso, é o etanol, que é um tipo de álcool e álcoois não sofrem ionização. Certo? Outra coisa aqui, detalhe, você poderia observar também, não tem metal nessa fórmula, então não tem ligação iônica, só ligação covalente. O único composto, o único grupo de compostos de ligação covalente que formam íons, dos que vocês vão encontrar nesse tipo aqui de questão, são os ácidos. Certo? E aí, então, não sendo ácido, sendo aqui um álcool, você não tem a ligação covalente sendo quebrada, formando íons. Então, esse é um tipo de questão que já caiu algumas vezes em diferentes vestibulares, importantes aí para a gente analisar, para a questão avaliar se você sabe a diferença entre os tipos de soluções. Continuando nosso trabalho aqui com soluções, conceito também muito importante dentro desse assunto é o conceito de solubilidade. A solubilidade, por definição, é a quantidade de um soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de um solvente. Nós vamos trabalhar na maior parte das questões como principal solvente sendo a água, mas esse conceito serve para qualquer solvente. Então, solubilidade, quanto de uma substância eu consigo dissolver em uma determinada quantidade de outra substância a uma determinada temperatura. Vocês vão ver um pouco mais à frente que a temperatura influencia o quanto de uma substância que se dissolve na outra. Então, vamos pegar aqui para exemplificar esse conceito de solubilidade o cloreto de sódio, substância bastante conhecida no nosso sal de cozinha. Então, o cloreto de sódio ele tem um valor de solubilidade já definido, um valor medido experimentalmente, que é de 36 gramas dessa substância para cada 100 gramas de água a 25 graus Celsius. Obrigatoriamente, eu preciso especificar a temperatura, uma vez que a mudança de temperatura vai alterar essa solubilidade. Esse valor você não precisa decorar, esse valor ele é dado na questão ou você vai ter algumas outras informações que te permitem chegar à solubilidade. Então, reparem que isso é uma proporção. Eu consigo dissolver 36 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de água. O raciocínio ele se mantém. Então, Jorge, se eu tenho uma proporção para cada 36 gramas de cloreto de sódio eu preciso de 100 gramas de água para dissolver, se eu tiver o dobro, se eu tiver 72 gramas de cloreto de sódio, eu vou precisar de 200 gramas de água? Perfeito. Então, para cada 72 gramas de NaCl, se eu quiser dissolver tudo a 25 graus, eu vou precisar de 200 gramas de água. Então, essa proporção de 36 para 100 ela se mantém. Se você quiser pensar em valores menores, também, 36 gramas para cada 100. Então, se eu tiver 18 gramas de cloreto de sódio, ou seja, metade do valor da solubilidade, eu vou precisar de metade da água. Então, eu vou precisar de 50 gramas de água para dissolver. Vocês vão ver mais à frente alguns exemplos onde nós vamos trabalhar com alguns cálculos de proporção e aí o conceito de solubilidade é utilizado como referência para que nós possamos fazer cálculos desse tipo, buscando novos valores de solvente soluto, porém, mantendo a proporção entre eles. Lembrando, então, aqui, que todos esses valores estão a 25 graus. Se mudar a temperatura, a solubilidade muda também. A gente fala disso um pouco mais à frente. Através do conceito de solubilidade, nós podemos também classificar as soluções. Então, uma solução pode ser classificada como insaturada, saturada ou supersaturada. Uma solução insaturada é aquela que possui uma quantidade de soluto menor do que a solubilidade, ou seja, menor do que o máximo que poderia ser dissolvido daquele soluto no solvente numa determinada temperatura. Vamos deixar isso tudo mais claro. Nós vimos anteriormente que a solubilidade do cloreto de sódio a 25 graus era de 36 gramas desse sal para cada 100 gramas de água. Então, um exemplo de solução insaturada seria, por exemplo, nós pegarmos 20 gramas de cloreto de sódio e dissolvê-los em 100 gramas de água ou 100 ml de água, né? 100 gramas de água equivale a 100 ml. Então, 100 gramas de água reparem. Isso aqui é 25 graus, reparem que nós conseguiríamos dissolver até 36 gramas de cloreto de sódio. Se eu dissolvo só 20, eu estou dissolvendo menos do que o máximo. Então, eu estou preparando uma solução insaturada. As soluções insaturadas, por sua vez, podem ser chamadas de diluídas. uma solução insaturada, ela pode ser diluída ou pode ser concentrada. O que é uma solução diluída? É aquela onde a quantidade de soluto é muito pequena se comparado à solubilidade. E uma solução concentrada é aquela onde a quantidade de soluto se aproxima da solubilidade da substância. Não tem nenhum ponto onde a gente possa dizer a partir desse valor a solução é diluída, a partir desse ponto a solução é concentrada. Esses nomes são atribuídos de acordo com a aplicação que a gente dá para uma determinada solução. Então, pode ser que, numa determinada situação, uma solução possa ser considerada diluída. Porém, em uma outra aplicação, ela possa ser considerada concentrada. Então, a classificação em diluída e concentrada depende muito da aplicação da solução. Já uma solução classificada como saturada é aquela onde foi dissolvida a quantidade máxima de soluto que aquele solvente poderia dissolver. Então, no caso do cloreto de sódio, eu poderia preparar uma solução saturada dissolvendo 36 gramas de cloreto de sódio em 100 gramas de água a 25 graus. Então, repare, aqui eu estou dissolvendo a quantidade máxima que daria para dissolver nos 100 gramas de água, que é o valor da solubilidade. Então, quando isso acontece, a gente tem uma solução saturada. Jorge, então, vamos pegar aqui um exemplo? Imagine que a gente tem aqui 200 gramas de água. Temos aqui 200 gramas de água. E nós vamos adicionar nesses 200 gramas de água 80 gramas de cloreto de sódio. Então, aqui, 80 gramas de NaCl. Bem, o que vai acontecer? A gente sabe que a 25 graus, vou deixar aqui explícito que a gente está trabalhando nessa temperatura, 25 graus, então, a 25 graus, a gente sabe que a solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas para cada 100 gramas de água. Então, nesses 200 gramas de água que nós temos, que é o dobro aqui do nosso valor de referência, nós conseguimos dissolver o dobro da quantidade de cloreto de sódio que é dissolvida em 100 gramas de água. Então, se em 100 de água eu dissolvo 36 gramas de cloreto de sódio, em 200 de água, o dobro de água, eu vou dissolver o dobro de 36. Então, eu consigo dissolver 72 gramas de cloreto de sódio. Então, a gente vai ter um esqueminha assim. Eu vou ter aqui a minha solução. essa solução ela vai ser saturada. Jorge, por que solução saturada? Porque ela tem a quantidade máxima de soluto que a água conseguiria dissolver. A água conseguiria dissolver para cada 100 gramas 36 gramas de cloreto de sódio. Como eu tenho 200 de água, eu consigo dissolver 72. E aí, você vai perguntar, Jorge, eu entendi que você consegue dissolver 72 gramas de cloreto de sódio nos 200 gramas de água. É um raciocínio bem lógico. Só que, se você dissolve 72, o que vai acontecer com os 8 gramas restantes que completam 80. Aí, nós vamos ter o chamado precipitado. Como assim, Jorge? O que é esse tal de precipitado? Precipitado, também chamado de corpo de fundo, é aquele sólido que não dissolve. Aquele que fica acumulado no finalzinho da solução, no fundinho da solução. Então, aqui, representei com esse desenhozinho aqui, os 8 gramas de precipitado. Ok? Então, 8 gramas de precipitado, também chamado de corpo de fundo. Então, botando aqui embaixo, esse cálculo aqui para vocês visualizarem, a massa do precipitado, que é o quanto a água não vai conseguir dissolver, é igual a 80, que foi tudo que eu coloquei na água, menos aquilo que a água dissolve. Os 200 gramas de água conseguem dissolver 72 gramas de cloreto de sódio. Então, a massa do precipitado, ou seja, a massa do corpo de fundo, é de 8 gramas. Certo? Então, a massa do precipitado, 8 gramas. 8 gramas precipitado. Certo? Lembrando que precipitado, ou seja, se sólido que não se dissolve, também pode ser chamado de corpo de fundo. Agora, faz sentido. Quando você ouve falar que o açúcar se dissolve em água, porém, você vai preparar um suco, bota muito açúcar e fica aquele açúcar no fundo. Mas, pensa, o suco é feito de água e o açúcar dissolve na água. Então, como é que eu não consigo dissolver o açúcar todo? Porque você botou mais açúcar do que aquela quantidade ali de água conseguiria dissolver. Do que aquela quantidade ali de suco conseguiria dissolver. Então, você tem a formação do precipitado. Então, o precipitado, o corpo de fundo, é o sólido que não foi dissolvido no solvente. Por que que não foi dissolvido? Porque você colocou mais do que aquela quantidade de solvente poderia dissolver. agora, tem um caso especial que é a chamada solução supersaturada. A solução supersaturada é um caso muito difícil da gente ver tanto na prática quanto em questões. Mas é uma solução que em situações muito particulares você consegue ter dissolvido nela uma quantidade de soluto maior do que a solubilidade. então é como se em condições especiais eu conseguisse dissolver 37 gramas de cloreto de sódio para cada 100 gramas de água. Ué, Jorge, mas você não falou que o máximo que dá para dissolver do cloreto de sódio é 36? Sim. Por isso que para fazer uma solução supersaturada eu preciso de condições especiais. Normalmente, como é que a gente prepara essa solução? A gente aquece o solvente, por exemplo, água a uma temperatura muito alta, dissolve o soluto e a gente deixa a solução resfriar numa velocidade bem lenta, bem lenta, bem lenta, bem lenta, de tal maneira que você mantém durante um tempo esse sistema estável com o soluto dissolvido numa quantidade acima do que a solubilidade. Então, solução supersaturada é aquela que tem mais soluto do que o solvente conseguiria dissolver, porém, só existem situações muito específicas e são soluções instáveis. Então, uma solução supersaturada ela pode rapidamente ter a precipitação do excesso de soluto passando a ser uma solução saturada. Então, a tendência é que toda solução supersaturada se transforme em solução saturada e esse excesso de soluto que estava dissolvido precipite, vire corpo de fundo. Há pouco eu comentei com vocês que a solubilidade ela depende da temperatura. Então, quando nós falamos do cloreto de sódio, que a solubilidade dele é de 36 gramas para cada 100 gramas de água, eu frisei que esses valores só valiam para a temperatura de 25 graus Celsius. Por quê? A variação da temperatura vai fazer com que a solubilidade também apresente variação e por isso, a partir desse conceito, nós temos as curvas de solubilidade. As curvas de solubilidade permitem relacionar a solubilidade de uma substância com a temperatura da solução. Então, nas curvas de solubilidade, nós temos em um dos eixos a solubilidade, normalmente medidas em gramas de soluto para cada 100 gramas de água ou para cada 100 ml de água e no outro eixo nós temos a temperatura medida em graus celsius. Então, vou fazer aqui um desenho representando uma substância que eu vou chamar de AB. Imaginem que AB é o sal e digamos que aqui a 20 graus celsius a solubilidade desse sal AB vale 30 gramas para cada 100 gramas de água. No entanto, se a temperatura for de 50 graus a solubilidade dele será aqui de 70 vou direitar aqui o papel será de 70 gramas para cada 100 gramas de água. Então, a gente observa até pelo perfil aqui da curva conforme a gente aumenta a temperatura a gente tem um aumento da solubilidade. Esse é um comportamento que se mantém de maneira igual para todos os solutos sólidos. Na verdade, a grande maioria dos solutos sólidos quando a gente aumenta a temperatura a gente tem o aumento da solubilidade deles. Já é o contrário esse conceito quando nós trabalhamos com gases. No caso dos gases, conforme a gente aumenta a temperatura diminui a solubilidade. Isso é muito observado como um exemplo direto dessa propriedade o caso do gás carbônico nos refrigerantes. Quanto maior a temperatura do refrigerante menos gás o refrigerante tem. Justamente por isso porque o aumento da temperatura diminui a solubilidade dos gases. Então, quanto mais quente o refrigerante menos gás ele vai ter porque o aumento da temperatura diminui o quanto de gás se dissolve no líquido. Agora, quando nós trabalhamos com solutos sólidos o aumento da temperatura aumenta a solubilidade. Isso explica, por exemplo, porque o Nescau quando você tenta preparar ele com leite frio ele se dissolve muito pouco ele forma aqueles pedacinhos de chocolate que ficam boiando no leite no entanto quando você aquece o leite ele já se dissolve melhor e consegue formar ali uma mistura mais próxima de uma solução. Então você tem ali um exemplo claro da influência da temperatura na solubilidade. Então não esqueça o aumento da temperatura aumenta a solubilidade de solutos sólidos. Ok? Bem, como é que isso aqui pode ser utilizado em uma questão e que normalmente é esse tipo de conceito que vão cobrar de vocês? Como é que isso aqui é aplicado numa questão? Uma questão pode perguntar para você por exemplo qual é a massa da substância AB que se dissolve em 300 gramas de água a 20 graus? Então vamos colocar aqui essa pergunta qual a massa de AB deixa aqui entre aspas que é um nome fictício que se dissolve qual é a massa de AB que se dissolve em 300 gramas de água para ficar melhor a gente vai pensar qual a massa máxima qual a quantidade máxima de AB que se dissolve em 300 gramas de água e aí eu tenho que especificar a temperatura a 20 graus tudo bem? então vamos pensar aqui na massa máxima ou seja na maior quantidade de AB que se dissolve em água a 20 graus como é que a gente vai resolver esse problema aqui? o primeiro passo é sempre a gente observar a solubilidade então a gente já viu aqui pelo gráfico que a 20 graus eu consigo dissolver 30 gramas do composto AB em 100 gramas de água então o gráfico ele vai me dar solubilidade e a solubilidade é o início do meu raciocínio então a 20 graus eu tenho para cada 30 gramas de AB 100 gramas de água só que eu não quero saber a questão a questão não pediu para 100 gramas de água a questão quer saber o quanto que dá para dissolver de AB em 300 de água então a gente vai fazer uma regra de 3 se eu consigo dissolver 30 gramas em 100 quantos gramas de AB eu vou conseguir dissolver em 300 gramas de água a gente a gente pode simplificar os zeros do 100 com os zeros do 300 e então como é que fica o nosso cálculo aqui x vezes 1 vai dar x que vai ser igual a 3 vezes 30 gramas logo x vai ser igual a 90 gramas então esse valor aqui é a massa máxima que eu consigo dissolver é a quantidade máxima de AB que pode ser dissolvido em 300 gramas de água a 20 graus mas Jorge e se a temperatura fosse diferente se a temperatura fosse diferente se a questão tivesse falado para a gente 50 graus aí eu trabalharia aqui com o valor de solubilidade sendo 70 então vamos pegar aqui um outro exemplo ainda considerando esse gráfico digamos que agora a pergunta seja assim ainda considerando esse gráfico mas ele pergunte para a gente ele peça para a gente calcular a massa de água a massa mínima de água para dissolver 280 gramas de AB a 50 graus então vamos lá para a gente poder resolver essa questão aqui primeiro passo como eu falei para vocês é sempre a gente observar a temperatura e através dela e do gráfico a gente vê a solubilidade da substância então vamos voltar aqui no gráfico colocar aqui no cantinho a 50 graus a gente observa que a solubilidade é de 70 gramas de AB para cada 100 gramas de água então essa daí vai ser a nossa primeira linha da regra de 3 vai ser o início do nosso raciocínio então aqui a 50 graus qual é a relação que eu tenho 70 gramas de AB para cada 100 gramas de água então essa daqui é a solubilidade o máximo que eu posso dissolver do AB em 100 gramas de água a 50 graus só que a pergunta dele foi calcule a massa mínima de água para dissolver 280 de AB então se eu dissolvo 70 em 100 de água para dissolver 280 gramas de AB eu vou precisar aqui de Y gramas de água certo? vamos aprofundar um pouquinho mais e falar agora de um outro problema que vai inserir um conceito a mais ainda usando o gráfico anterior calcule a massa de AB presente em 26 gramas de solução saturada a 20 graus opa 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 e agora o que a gente tem aí? bem aqui entrou um termo que a gente não viu nas outras questões ele falou de 26 gramas de uma solução saturada lembra aí comigo o que é uma solução? uma solução é uma mistura de solvente com soluto é uma mistura homogênea então quando ele fala que são 26 gramas de solução nesses 26 gramas eu tenho somado o soluto e o solvente e Jorge agora complicou não, não, não a nossa forma de resolver ela vai passar pelo mesmo raciocínio das outras questões que a gente fez anteriormente eu vou pegar a temperatura que foi dada no enunciado e eu vou construir a relação entre solvente e soluto e agora eu vou adicionar mais um parâmetro que é o parâmetro de solução então aqui a gente vai ter no gráfico vamos pegar aqui o gráfico que a gente usou anteriormente repara aqui nós temos a 20 graus que foi a temperatura que ele deu aqui pra gente a 20 graus uma solubilidade de 30 gramas para cada 100 gramas de água então vamos construir aqui uma linha de raciocínio a 20 graus a 20 graus celsius o que que eu tenho eu tenho que 30 gramas de AB podem se dissolver em 100 gramas de água o valor da solubilidade nessa temperatura e agora vem um conceito novo se eu juntar 30 gramas de AB com 100 gramas de água eu vou formar 130 gramas de solução então sempre que você pegar uma questão que fale de solução lembra sempre desse conceito solução é a soma da quantidade de soluto com a quantidade de solvente então eu gerei aqui a primeira linha da minha regra de 3 a primeira relação a relação inicial para que eu responda a questão agora eu consigo chegar a resposta que a questão quer ela pede para eu calcular a massa de AB presente em 26 gramas de solução saturada então repare se ele quer que a gente calcule a massa de AB eu vou botar aqui um X embaixo de 30 gramas certo? uma vez que essa parte aqui toda se refere ao AB e eu vou relacionar esse X direto com o valor que ele me deu ali para a solução 26 gramas de solução Jorge você não vai usar aqui o valor da água não porque em momento algum a questão pediu para eu calcular o valor do solvente ou mencionou valor de água a gente só colocou a água aqui para poder somar com o valor de AB e encontrar o valor da solução reparem que nos outros dois nas outras duas questões que a gente fez no enunciado falava explicitamente calcule a quantidade mínima de água para dissolver tanto de AB ou qual a quantidade de AB que se dissolve em tanto de água então nas questões anteriores ou ele pedia para calcular a quantidade de água ou ele te dava o valor de água que você iria utilizar no cálculo aqui não aqui ele pede para calcular a quantidade de AB e te dá a quantidade de solução como eu falei a água ela só é utilizada aqui para que a gente ache o valor da massa de solução que vai entrar na primeira linha da regra de 3 certo então a gente vai multiplicar aqui cruzado até antes de multiplicar cruzado a gente pode simplificar eu vou simplificar o zero daqui do AB do 30 o zero do 30 com um zero daqui do 130 da solução lembrando que a gente não está considerando a água no nosso cálculo ok continuando aqui a nossa resolução eu vou simplificar para facilitar ainda mais o meu cálculo 13 e 26 então eu vou dividir tanto em cima quanto embaixo por 13 aqui em cima vai ficar 1 aqui embaixo vai ficar 2 então agora a gente consegue fazer a nossa multiplicação x vezes 1 vai dar x que é igual a 3 vezes 2 então x igual a 6 gramas como a gente está calculando a quantidade AB 6 gramas de AB então se eu pegar 26 gramas de solução 26 gramas de solução a 20 graus eu vou ter 6 gramas de AB tá e a questão não perguntou mas quanto que teria de água aqui pensa comigo se 26 gramas é a solução é a soma de água com AB a gente viu pelo cálculo que desses 26 gramas 6 gramas são AB então os outros 20 gramas são água ok então é uma questão que não é difícil mas a gente precisaria ter esse conceito de solução para que a gente pudesse montar essa outra parte aqui e proceder com a regra de 3 bem agora vamos resolver aqui uma questão tem um nível um pouco mais difícil nível um pouco mais alto onde a gente vai ter que misturar alguns dos conceitos que a gente viu com um raciocínio um pouco mais avançado bem a questão diz assim calcule a massa do precipitado quando 510 gramas de uma solução saturada a 50 graus são resfriados a 20 graus então essa questão é um pouquinho mais complexa porque a gente vai ter que pensar duas situações na primeira situação a gente tem a solução saturada a 50 graus a gente vai ter que usar um pouquinho o conceito que a gente viu na outra questão e em seguida a gente vai ter que fazer um segundo cálculo considerando esse novo momento a 20 graus então só para a gente entender vamos voltar aqui no gráfico que a gente viu nas questões anteriores repara aqui a gente vai montar a solução a 50 graus e aí lembra que a 50 graus a gente tem uma solubilidade mais alta quando essa solução for resfriada ou seja a temperatura diminuir a solubilidade também vai diminuir e essa diminuição da solubilidade fará com que parte do soluto precipite porque numa temperatura menor eu consigo dissolver menos soluto do que numa temperatura maior então se eu tenho uma solução saturada ou seja que a quantidade de soluto ela tem um determinado valor se essa temperatura da solução diminui a solubilidade diminui então parte do soluto se torna precipitado certo? então vamos começar aqui primeira parte do cálculo fazendo a análise a 50 graus e depois a gente faz análise de como está a solução a 20 graus então como vocês observam aqui deixa eu voltar a 50 graus a gente tem uma solubilidade de 70 gramas da substância B em 100 gramas de água então aqui a 50 graus Celsius ok? vou jogar o papel um pouquinho pra cá a 50 graus Celsius a gente tem a solubilidade de 70 gramas da substância da substância para cada 100 gramas de água como a gente está trabalhando aqui com solução ele fala aqui no enunciado 510 gramas de solução a gente tem que fazer aquela terceira parte da nossa primeira linha da regra de 3 eu vou somar aqui 70 com 100 que vai me dar 170 gramas de solução certo? então esses 170 gramas aqui opa 70 gramas de solução me dá a proporção entre essas três grandezas que a gente vai utilizar no nosso cálculo tá certo? bem sendo que a gente não tem 170 gramas de solução a questão deu pra gente 510 como está aqui em cima vocês podem observar então vou ter que avaliar quanto tem de soluto e quanto tem de solvente nesses 510 gramas de solução tá certo? então vamos lá colocando aqui a segunda linha da regra de 3 eu vou calcular de maneira parecida como eu fiz na questão anterior se eu tenho 70 gramas de AB em 170 de solução quantos gramas de AB eu vou ter em 510 gramas de solução certo? e então a gente pode simplificar aqui pra facilitar a nossa vida eu vou tirar um zero daqui do 170 zero do 510 e a gente também pode simplificar 17 e 51 então eu posso dividir os dois por 17 17 dividido por 17 dá 1 51 dividido por 17 vai dar 3 multiplicando aqui cruzado então a gente vai encontrar x vezes 1 igual a x que é igual a 3 vezes 70 que dá 210 gramas de AB então reparem nessa solução que ele deu aí pra gente a solução que contém 510 gramas como está aqui em cima 510 gramas de solução nós temos aí 210 gramas de AB tá? vou marcar aqui a nossa resposta 510 gramas de AB então pensa comigo se nós temos 510 gramas de solução e dessas 510 210 são de AB é porque o restante ou seja os outros 300 gramas são de solvente são de água então botando essa observação aqui dos 510 gramas de solução pelo cálculo a gente viu que 210 gramas são da substância AB e o que falta pra 510 300 é a quantidade de água certo? então a gente já deixa eu chegar aqui pra cima a gente já entendeu como é que funciona aqui né como é que está organizada aqui a nossa solução ok? então dos 510 gramas nós temos 210 gramas de AB e nós temos 300 gramas de água essa é a primeira situação isso aqui está solúvel em água a 50 graus porém a temperatura vai diminuir quando a temperatura diminuir a solubilidade diminui então agora a gente tem que entender como que está a solução como é que vai ficar a solução nessa nova temperatura Jorge que nova temperatura é essa? a nova temperatura é de 20 graus então vamos trocar aqui para a gente partir para essa nova situação então agora vamos pensar a 20 graus após o resfriamento então como é que está aí a 20 graus a nossa solução vamos voltar aqui para o nosso gráfico a gente observa que a 20 graus a solubilidade é de 30 gramas de AB para cada 100 gramas de água então vamos montar essa relação aqui então a 20 graus eu tenho 30 gramas de AB para cada 100 gramas de água está certo? essa é a nossa solubilidade o que eu tenho que pensar agora eu tenho que pensar que depois desse resfriamento a solubilidade diminuiu então eu tenho que avaliar quanto de AB consegue permanecer dissolvido na água na quantidade de água que tinha inicialmente na solução então a 50 graus uma determinada quantidade da substância B estava dissolvida na água a temperatura diminuiu solubilidade diminuiu e agora a 20 graus quanto que eu consigo manter de AB dissolvido a gente vai fazer o cálculo a gente viu pelos cálculos anteriores eu vou voltar aqui que a quantidade de água na solução era 300 gramas então a 20 graus o que que eu tenho nessa nova temperatura a cada 100 gramas de água eu consigo dissolver 30 gramas de AB se na minha solução inicial eu tenho 300 gramas de água então quanto de AB eu consigo manter dissolvido sacaram isso então quando você diminui a temperatura diminui a solubilidade certo então se antes eu conseguia dissolver 70 para cada 100 de água agora eu só consigo dissolver 30 então eu preciso ver o quanto que permanece dissolvido nessa temperatura 30 gramas de AB se dissolvem em 100 gramas de água então se eu tenho 300 gramas de água na minha solução inicial eu vou conseguir manter dissolvido o X da substância AB a gente pode simplificar aqui para facilitar o nosso cálculo vou cortar 0 os zeros do 100 com os zeros do 300 e agora a gente pode multiplicar cruzado que a conta fica muito mais fácil Y vezes 1 vai dar Y que é igual a 3 vezes 30 que vai dar 90 gramas de AB então essa quantidade de AB que a gente calculou aqui é o que permanece dissolvido isso aqui é o que permanece dissolvido por que isso aqui permanece dissolvido porque é a quantidade de AB que eu consigo dissolver em 300 gramas de água que é o que tinha na solução a 20 graus e aí então finalizando o que a questão pediu a gente vai calcular a massa do precipitado quem é a massa do precipitado a massa do precipitado ela é todo o AB que tinha no início voltando aqui a gente tinha 210 gramas de AB dissolvidos então a gente vai botar aqui 210 gramas de AB certo menos aquilo que permanece dissolvido lembra que o precipitado é aquilo que não se dissolve que não está dissolvido no solvente então se eu quero saber a massa do precipitado após o resfriamento eu tenho que pegar tudo que estava dissolvido do AB 210 gramas e subtrair do que permanece dissolvidos que a gente calculou agora 90 gramas de AB ok então galera com isso a gente finaliza a nossa aula e espero que vocês tenham aí compreendido os conceitos básicos iniciais do capítulo de soluções do tópico de soluções do assunto soluções e pratiquem pratiquem porque muitos desses conceitos eles vão se tornando mais fáceis conforme a gente vai colocando eles em prática tá certo grande abraço e até a próxima valeu